Calo das baias Vamos tirar os aviões das baias Vamos tirar os aviões das baias Tô certo também Bicho, bicho O que é essa merda aí? Merda Sou palhaço O Johnny quer conversar com você O Johnny quer conversar com você Vamos ali dar um galopinho na cor Sussurro Não помогoe Meu nome são? Não Aff Não sei nem meu nome Tira os pés aí dentro 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 Tira os pés aí Tira os pés aí Tira os pés aí dentro Tira os pés aí dentro Tira os pés aí dentro Tira os pés aí Tira os pés aí Tira os pés aí Tira os pés aí E aí E aí Tira os pés aí Oh, menino Tira os pés aí Tira os pés aí E aí